Salve família Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, este é o vídeo de pré-jogo para a gente falar de São Paulo e América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado às 6h30 o São Paulo recebe o América no Morumbi e tem um confronto muito difícil pela frente com as mudanças de técnico, com a mudança de sistema tático, tudo pode acontecer neste sábado e a gente vai conferir as informações deste jogo para falar de São Paulo e América. Muito obrigado pela sua presença aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda muita gente aqui, então se inscreve, dá o like e muito obrigado aos novos inscritos também. Primeiro vamos falar da formação do São Paulo, não dá para a gente cravar, muitas mudanças podem acontecer, mas informações de bastidor, está mais ou menos provável a escalação do São Paulo em cima dessa linha que eu trouxe aqui, então se a gente for olhar o São Paulo no 4141 ou no 4132, com o Luciano mais à frente. Então Rafael, Beraldo, Arboleda, Rafinha e Caio Paulista, Rodrigo Nestor, Mendes, Luciano, Michel Araújo e Wellington Rato e na frente o Caleri, o São Paulo que deve entrar aí numa formação até que um pouco mais avançada, dependendo da opinião do Milton Cruz com o Dorival, os dois que devem definir a provável escalação do São Paulo. O jogo no sábado às 6h30, com transmissão exclusiva do Premiere, somente pela rede aí fechada de televisão, você pode acompanhar este jogo. As informações da escala de arbitragem, o principal árbitro da partida é Wagner do Nascimento Magalhães, é o árbitro FIFA, o árbitro assistente número 1, Thiago Rosa de Oliveira e o árbitro assistente número 2, Christian Passo Sorense, aí é os três principais de campo. O quarto árbitro é o João Vitor Gobi de São Paulo e o assessor é o José Mocelin. O assistente aí, no caso do VAR, o árbitro de vídeo é o Daniel Nobre Bins e também é um árbitro FIFA e no Avar estará Fabrício Vilarino da Silva, também FIFA. As informações aí da escala de arbitragem para este jogo. Informações a respeito do Dorival Júnior. Foi apresentado hoje no CT da Barra Funda, a 1h da tarde, teve transmissão da SPFC Play e do canal do São Paulo pelo YouTube. Dorival falou muitas coisas a respeito do tricolor, falou que não está regredindo na carreira quando questionado por deixar um Flamengo e ter vivenciado dois títulos importantes, Copa do Brasil e Libertadores, disse que o São Paulo é gigante e muitas coisas além disso. Falou também a respeito do problema aí do São Paulo não está vencendo já há muito tempo, mas que não dá para deixar de focar nas competições. E aí eu quero aqui abrir aspas para o que eu acho mais importante na coletiva do Dorival e falar com vocês a respeito disso. Abre aspas para o Dorival, o mínimo que temos que entregar é o nosso melhor. Se a gente está em três competições, temos que pensar no mínimo em conquistar uma. Tudo é questão de acreditar naquilo que está fazendo. O São Paulo tem que entrar com esse pensamento sempre, não pode entrar com o mínimo. Então Dorival falando a respeito do São Paulo que tem que entrar com o máximo em todas as competições. Foi questionado a respeito de priorizar uma das competições e ele disse que não, o foco vai ser 100% em todas elas. Eu não sei se o São Paulo tem elenco para isso e também considero que o São Paulo tem a chance de ganhar a Copa do Brasil ou até mesmo o Campeonato Brasileiro. Se a gente tem que optar por alguma das competições, seria a Copa Sul-Americana que é o mais provável. Mas o Dorival disse que vai tentar fazer o máximo nas três competições. Também disse que não conta com jogadores que não estão no São Paulo quando questionado a respeito do Alexandre Pato. Então pode ter que nem faça muito sentido o Alexandre Pato no São Paulo neste momento ou não cabe aí na vontade do Dorival. E se for ter que renovar, se for ter que contratar alguém, provavelmente o São Paulo deve ir no mercado. Já a respeito da base, Dorival disse que gosta de trabalhar com os jogadores mais novos e pretende usar a categoria de base para sanar as deficiências do elenco. E ainda falou a respeito de alguns jogadores importantes, como é o caso aí do Luan, que se renovar deverá ser usado. É um jogador de alto nível, considerado pelo Dorival. Então o Dorival pretende sim usar o Luan. E provavelmente o Luan vai renovar um contrato com o São Paulo. Agora que o Rogério Senna foi embora, a mudança de treinador pode trazer ali alguns ares novos para o Luan, principalmente. Segundo as informações, Dorival deve assumir o contrato até o final de 2024 e deve ganhar o mesmo que ganhava o Rogério Senna. As informações ainda estão um pouco cruas, muitos desencontros ali de informações. Então a gente vai aguardar para ter algo mais concreto. Tem muita coisa aí errada circulando na mídia. Informações a respeito do tricolor na categoria de base. A agenda do São Paulo neste sábado. Se você sabe ou não, já vai ficar informado. O São Paulo, nas categorias de base, disputa o Campeonato Paulista, principalmente nos sábados, às manhãs de sábado. E conforme aí neste sábado, dia 22. Pelo Campeonato Paulista, sub-15 pela segunda rodada, às 9h, enfrenta o Oeste. O jogo aí no CT Vila Porto, em Barueri. Já pelo Campeonato Paulista também, na categoria sub-17, a segunda rodada, às 11h, também contra o Oeste, no mesmo campo, no mesmo local ali. Os jogos sempre nas categorias de base, sub-15, sub-17, são às 9h e 11h da manhã, respectivamente. Pelo Campeonato Paulista, sub-20, a segunda rodada, às 15h, às 3h da tarde, o São Paulo recebe o Aldax, no CFA Laudo, na TEL, em Cotia. As transmissões para as categorias de base, pelo canal do São Paulo no YouTube e também aí pela SPFC Play, acaba passando ali algumas coisas a respeito dos jogos, né? Depois dos jogos, acaba tendo alguns vídeos ali. Mas principalmente na transmissão no canal do YouTube do São Paulo. Essas são as informações desta sexta-feira, neste vídeo de pré-jogo. A coletiva do Dorival, que eu considero aí importante agora, a mudança de treinador. É claro que a gente gostaria de ver o Rogério ser em ganhar títulos com o São Paulo, seria muito bom pra gente. A gente tem o Rogério como ídolo do São Paulo, talvez o maior ídolo da história, mas infelizmente não deu liga no final, já estava desgastante, a situação do Rogério não era nada fácil. E esse time do São Paulo também não tem nenhum jogador que pode mudar uma partida, não tem nenhum craque no time do São Paulo. E o Rogério Senni não está acostumado a lidar com isso. Sempre ali, quando ganhou, tinha, pelo menos no Flamengo, grandes craques ali que ajudaram ali o trabalho do Rogério. Já no Fortaleza, o Rogério Senni não tinha a pressão que tem no São Paulo, por ter uma história no Fortaleza como tem no São Paulo. Então, a situação do Rogério era complicada. O Dorival, quando questionado a respeito do Rogério, disse que o Rogério fez um bom trabalho, que ele vai pegar o trabalho do Rogério Senni, vai melhorar algumas coisas que deve precisar melhorar e que vai manter também as mesmas características ali que o Rogério tem, porque não dá pra mudar tanto assim o trabalho logo de imediato. Então, vai mexer no trabalho do Rogério, no time, na maneira que joga, no padrão tático, gradativamente. O Dorival também falou a respeito do Morissi, disse que conta muito com o Morissi. Quando o Morissi for liberado pelo médico, o Dorival gostaria muito de contar com o Morissi, já trabalhou com o Morissi, já foi ali auxiliar do Morissi. Então, é talvez importante aí essa ligação entre Dorival e Morissi também pro São Paulo. Eu fico por aqui. Agradeço imensamente a sua presença. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Compartilha também, que é muito importante a nossa meta atingir mil inscritos. E quando acontecer, vai ter sorteio aqui no canal. E você pode ser um dos premiados. Então, se inscreve pra receber as informações do São Paulo. Assina e aciona o sino de notícias aí pra você receber as informações e ficar por dentro das notícias da maneira que eu trago aqui as informações sobre o basquete, sobre o São Paulo, sobre as categorias de base, sobre o futebol feminino. Você confere aqui no Turbina. Muito obrigado pela sua presença. Uma excelente semana pra você. Vamos, São Paulo, mais uma vez pra cima do América tentar a vitória no Morumbi. É muito importante a vitória pro São Paulo. E a gente conta muito agora com essa mudança de expectativa que tem dentro do Tricolor. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, é o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor Paulista. Um forte abraço. Valeu!